Brand Tag Food & Nutrition está em casa em qualquer lugar do mundo. Nós construímos uma forte estrutura local em cada um dos 76 países nos quais operamos e dessa forma conseguimos transformar tendências locais em produtos negociáveis para nossos clientes. Brand Tag Food & Nutrition está a seu serviço no universo alimentício. Somos capazes de apresentar soluções focadas e abordagens inovadoras graças aos nossos 28 Centros de Aplicação e Desenvolvimento de Alimentos e Nutrição ao redor do mundo. Nossa ampla gama de recursos para aplicação de alimentos e ingredientes funcionais incluem assistência na aplicação, análise comparativa, conselho de formulação, teste de parâmetro-chave, otimização de processo, recomendação de matérias-primas e ingredientes e fórmulas de origem. Além disso, contamos com mais de 900 especialistas em alimentos e nutrição espalhados pelo mundo que se dedicam em compreender assuntos regulatórios, normativas, qualidade, desenvolvimento e estudo em tendências de mercado. Sejam bem-vindos a Brand Tag Food & Nutrition. Sense the Difference. A. Desenvolvimento de Alimentos e Grupo A.